E aí pessoal, estou de volta com mais uma curiosidade, uma videoaula para a galera que adquiriu caneta espião, relógio espião, chaveiro espião, que não possui a memória interna, ou seja, a gente vai configurar hora e data através do cartão de memória. Bem simples, eu tive vendo alguns vídeos aí, um pessoal postando aí, vendendo o drive a 10 reais, enfim, não tem necessidade de nada disso, tá? Eu até recomendo a vocês que estão afim de adquirir uma caneta, ou seja, um relógio, ou até mesmo um chaveiro espião, vocês optarem pelos que não tem memória interna. A duração da bateria é bem maior, eu já tive vários modelos de caneta aqui, e a que mais durou a bateria comigo, chega em torno até de 60 minutos, quase uma hora, às vezes chega uma hora de duração, cartão, essas que não possui raiz, memória interna, tá? Ela só funciona com o cartão micro SD espetado nela. No caso aqui, vocês podem ver que eu estou usando um cartão de 4 GB, tá? É o suficiente, não precisa mais que isso de cartão para você fazer bastante filmagem aí, enfim, você não vai deixar ela filmando batido, você vai pegar alguns momentos, o nome eu já falo, não quer dizer espiã, né? Você quer dar um flagrante em alguém, alguma distorção que você está vindo a sofrer, algum problema aí de família, enfim, né? Espero que vocês usem aí a caneta de uma forma, né? Não... na maldade, né? Filmar mulher pelada e etc, né? Espero que vocês filmem aí, usem do instrumento para poder ajudar vocês, não a prejudicar alguém, tá? Então, vou começar a ensinar aqui como que é. Eu já espetei minha caneta aqui, ela apareceu no meu cartão, tá? Eu vou formatar o cartão, tá? A gente vem aqui, clica aqui, põe para formatar o cartão, ele vai zerar, tá? Só aguardar a formatação aqui. Só lembrando que tem um pessoal anunciando caneta aí, falando que filma duas horas, é mentira, viu? Não cai na besteira de comprar, não. Bom, sobre a formatação, é a padrão, tá? Clica em formatar, não mexe em nada aqui, ó. Deixa o FAT32 padrão, tá? E só isso. Concluiu, dá ok, fechou aqui, tá? Tá formatado, tá vazio. Tem nada ali no meu cartão agora, tá? Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer, tá? Eu vou tirar a caneta aqui, em modo USB, da maneira correta, tá? Sempre lembrando aqui de desativar aqui a depuração, para não ter problema de perder o cartão. A gente tira. E agora eu vou fazer uma filmagem com a caneta. Vocês vão estar percebendo que, com essa filmagem que eu vou estar fazendo, ela vai proporcionar uma... Vai proporcionar uma... Desculpa. Ela vai criar duas pastas. Uma pasta de foto, uma pasta de vídeo e um arquivo de texto, tá? Isso, o próprio drive a instalar aí no computador vai criar isso daí, tá? Então, primeiro eu vou fazer a filmagem. Vou dar uma pausada aqui, com a caneta, para mostrar para vocês. Tá bom? Bom, retornando ao vídeo aqui, depois da filmagem que eu fiz com a caneta, tá? O cartão estava zerado, não tinha nada no cartão. A partir do momento que eu fiz a filmagem, ela vai criar as pastas que eu preciso, tá? Inclusive, o arquivo de texto. Então, eu vou espetar ela aqui. Já vai aparecer aqui para mim. Olha lá, já abriu, tá? Esse programinha que abriu aqui, esse Dropbox, alguns já devem conhecer. Quem não conhece, é um programa interessante para você ter aí no seu Android, né? No seu smartphone. Você consegue transferir vídeo, foto, tudo através de Wi-Fi. Não precisa ficar espetando o cabo toda hora. É bem interessante esse programa, tá? Via Wi-Fi mesmo. Então, isso aqui não é a pauta do assunto. Vamos cancelar aqui. Então, abriu aqui, tá? A caneta. O cartão da caneta. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que criou uma pasta. Foto, um PH. Vídeo. E esse arquivo de texto. Documento de texto, na verdade. Que é onde vai estar a hora que a gente vai usar. O horário, enfim. Então, fotos. Vamos lá. Eu fiz algumas, tá? Então, eu fiz, por exemplo, uma foto aqui na da V. Já saiu com a data já de hoje, tá? Com o horário certinho. Porque eu já deixei configurado. Mas eu vou ensinar como que vai estar configurando. Isso aqui é uma foto que eu fiz também de uma foto que tá colada aqui no meu armário. Eu não peguei ela legal porque eu ainda... Eu não tirei de muito próximo. E aqui uma outra foto, tá? Todas elas com data e hora, tá? Que foi tirado corretamente. Certo? Vamos fechar aqui. Agora eu vou mostrar o vídeo pra vocês, tá? Vou até apagar essas fotos aqui. Não vai ter mais necessidade da gente estar usando. Só foi pra teste mesmo. Vídeo. Então, vou colocar o vídeo pra rodar e vocês vão perceber a hora, tá? Bom, além da imagem aí, eu fiz alguma foto. Só pra prestar atenção aqui, que também tá com o ano de 2014, né? O mês 1, dia 30, que é o dia de hoje, tá? Vocês podem ver na minha tela aqui, ó. Já tá aparecendo aí pra vocês. A diferença é que, por alguns minutinhos, né? Que eu usei pra poder fazer a filmagem, aqui tá como 17h22. E já agora, tá marcando aqui 17h25, tá? Se eu fizer uma próxima filmagem, já vai estar com um horário atualizado aí, tá bom? Vou deixar rolar um pouquinho pra vocês verem. Eu vou mostrar, tá mostrando pra vocês aí na tela do computador mesmo, tá? Tô filmando com ela aqui agora, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo vai ser com ela, vocês vão assistir. Vocês vão reparar que aqui, o meu horário agora é 47h21, né? E a data tá com uma 30h21 de 2014, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem. É muito boa a resolução das canetas, tá? Inclusive, o áudio dela, vocês vão até até ouvir eu falar aí. É bem legal, tá bom? Eu tô filmando a tela do meu computador aqui, só pra vocês verem como que vai sair, tá? Bom, feita a filmagem de teste, tá? Pra vocês verem aí o que é legal mesmo, que funciona, né? Eu fiz bem próximo, tô com pouca luz aqui, né? No meu quarto. E é legal, essa caneta funciona, assim, é um espetáculo a imagem dela quando tem bastante luz, né? Eu filmei de bem perto mesmo a tela, mas deu pra perceber bem aí o vídeo que, né? Funcionou e tal. Enfim, vamos apagar o vídeo aqui, não tem mais necessidade pra gente. E vamos voltar lá, tá? Esse texto aqui, esse time aqui, desculpa, é aqui que você vai mexer, tá? Então, eu desconfigurei ele aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó. O ano. Tá? Vamos pro 2014. A gente vai mudar aqui o mês, tá? Vamos colocar o mês 1. E o dia. Hoje é dia 30. A hora, que é o interessante aqui. Aí você dá um espaço, tá? Vamos apagar essa hora aqui. E vamos colocar a hora certa aqui. 17, 2 pontos. Agora é 27, 2 pontos e 0, 0. Fechou aqui, já pede a opção salvar. Seja salva, tranquilo, tá? Se você abrir o arquivo de novo, já vai tá com a data aqui normal, tá bom? Data e hora já ajustada. Então, é bem simples. Não tem segredo, tá? Seguindo o passo certinho aí, desde o começo da formatação do cartão e... É... Enfim. Todos os passos certinhos. Essas pastas que estão aqui vão formar automaticamente a hora que você espetar o teu cabo aí no computador. Né? Não tem erro. Espero ter feito mais um tutorial aí, útil pra galera aí. E quem tiver alguma dúvida aí, é só tá perguntando. Valeu, um abraço.